Tau da Agulha Tau da Agulha Aku bisa sedih Lihat jurus yang tak aku berikan Dara Sayangkanlah pasang seru Hubungan kita demulai Tapi sekarang aku bagai tanpa Semwara mesok Jangan aku takut di terpercaya Tata asum terdok Tata-tata aluh terbesar O que eu sou eu sou eu? Não há nada, não há tudo, eu sei, Cinta-se, eu sou, eu, eu Lhe adiante que eu te dar, eu, eu, eu Não há nada, não há nada, não há nada Húbunas, nós temos que ser um ano Mas agora, eu, 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 eu Música Tidam a culpa-la I love you, I don't love you Jarang goyang, kadu-ku Tidam a culpa, apasalah ternas Pai curus yang kandu-ku berikan Jarang goyang, jarang goyang Sayang, janganlah jauh atau sarong Hubungan kita semua A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL